E apesar de ser uma obrigação do poder público, muita gente comum tem se preocupado com as pessoas vulneráveis que necessitam de uma alimentação diária digna. Ela já esteve conosco há um tempo atrás e hoje volta para falar do projeto Proteína do Bem. Eu estou falando da nutricionista Letícia Moreira, ela que assiste o único ultra-atleta do mundo 100% carnívoro, o Alessandro Medeiros, que inclusive acaba de ficar na quinta posição, numa corrida de 190 km que aconteceu recentemente na Flórida. Prova de 27 horas e meia, tinha gente perguntando aqui quanto tempo que ele levou para correr 190 km, 27 horas e meia sem dormir. E o esportista se alimentou durante esse percurso de proteína animal, de carne. Letícia, bom dia, como vai? Bom dia, Mauro. Prazer estar aqui novamente. Bom, bom o nosso podcast, hein? Bom, bom. Que bom. Maravilha. Gostamos assim. Maravilha. E aí, como é que estão as coisas? Esteve agora recentemente nos Estados Unidos, lá na Flórida, acompanhou o Alessandro nessa nova prova dele lá? Exatamente. Ele fez a primeira prova agora do ano, 190 km lá no lago Ocachobe. Deu a volta no lago e foram 27 horas. Mas era um corguinho só, né? Era um corguinho. Era um corguinho, um laguinho, um corguinho. Você dá a volta nele, olha lá aquele lago ali, um corguinho só. A volta dele demora, tem quase 200 km. Essa foto, na verdade, é da prova da Uber 515. Ah, essa não foi aquela, né? Essa não foi aquela lá. Passa aí, vamos ver qual que é. Essas fotos... Vai passando aí. É, só da... do Ultraman. Ah, esse foi do Ultraman. É, esse foi das provas de Ultraman. Acha aí, pessoal da produção, por gentileza, a prova que ela está falando aqui dessa... A Lost, 118. Essas são algumas provas aí do Alessandro, né? Em épocas passadas, né? Mas aí ele já comia carne, hein? Já. Só carne? Só carne. Só proteína animal. Para recapitular um pouco da história do Medeiros, ele é um atleta que só consome proteína animal há mais de quatro anos, né? Então a gente faz um trabalho com consumo de proteína animal. E, nessa última prova, a gente usou uma estratégia, Mauro, que chama Lion Diet. Ou seja, só consumo de carne bovina, água e sal. Então, apesar... Aí, ó. Essa foto aí, ó. Essa foto é o que ele consome de carne. Um dia antes da prova, ele consumiu 700 gramas de fraldinha. E durante a prova, a 190 quilômetros, ele consumiu 100 gramas de fraldinha e 200 ml de uma sopa de carne moída, só carne moída. E isso equivaleu por volta de 500 calorias. Ele teve um gasto de 20 mil calorias. Gastou 20 mil? 20 mil. E aí, como ele teve um consumo muito baixo de caloria, apesar de ser carne, a gente considera que ele fez a prova em jejum metabólico, né? Porque a quantidade de consumo calórico foi muito baixa. Então, apesar dele consumir carne, ter se preparado só com carne, ele fez a prova em jejum. Foi um extrato de carne, né? É um extrato de carne. Você sabe que aqui no Brasil, tem gente que não sabe, ó, mas a gente é historiador, a gente conhece um pouquinho esse trem. Em Cáceres, Cáceres, Mato Grosso, tinha uma grande fazenda na década de 1940 que produzia extrato de carne. Os navios subiam a Bacia do Prata, Rio Paraguai, até Cáceres, enchiam aquele estambor, né? Sabe aquele estambor de 200 litros de extrato de carne? Desciam lá pela América do Sul, atravessavam o Atlântico e iam levar esse extrato de carne para os soldados que estavam lutando na Segunda Guerra Mundial. Sim. É. Pessoal de Cáceres. Você vê, desde aquela época, o pessoal já entendia e já via que a proteína vermelha era extremamente benéfica para o ser humano e ainda mais para os combatentes que estavam lá lutando na guerra. Exatamente. A carne, principalmente a carne vermelha, é o alimento mais denso, nutricionalmente falando, né? E para essa prova agora que o Medeiros vem... Ah, tem uma prova agora aqui no Brasil, né? Exatamente. Que é dessas fotos que a gente estava vendo, né? Que é o B515, que é uma prova de ultratriatlon. São uma prova de 3 dias, 10 quilômetros de natação, 421 quilômetros de bicicleta e 84,4 quilômetros de corrida. São divididas aí durante esses 3 dias. E essa prova acontece nos dias 12, 13 e 14 de abril aqui no Brasil, né? Em Ubatuba, aqui no litoral de São Paulo. E a gente, então, Mauro, a gente pensou muito sobre as pessoas em situação de vulnerabilidade. Porque a gente sabe que muitas pessoas não têm condição de ter o alimento... É o projeto Proteína do Bem. Que é o projeto Proteína do Bem, né? O que vocês pretendem fazer. Então, assim, a gente sabe da importância nutricional da carne, dos alimentos de proteína, né? Em geral. Então, e a gente sabe que nem todas as pessoas, principalmente a nossa cesta básica, ela é muito pobre, né? Em proteína animal. Então, pensando nisso, nós desenvolvemos o trabalho da Proteína do Bem, que é justamente para que a gente traga, né? Essas provas que o Medeiros vai fazer aqui no Brasil, é a distribuição de proteína, né? Então, nós estamos buscando parceiros, né? Tanto de empresas de proteína que queiram nos ajudar para a gente poder fazer essas doações, doando alimentos, ou até pessoas físicas mesmo que queiram fazer uma doação em dinheiro para que a gente possa comprar e levar isso para essas populações nesse período da prova que ele vem ao Brasil. Que, na verdade, a gente está com uma parceria. São três dias de prova. Três dias. Dia 12, 13 e 14 de abril. 12, 13 e 14 de abril. De abril, isso. É em Ubatuba. Em Ubatuba, aqui no litoral de São Paulo. Exatamente. Atenção você que quiser. Você pode até acompanhar, levar a família lá para assistir, né? Sim, é. Assistir, ver os atletas correndo. Exatamente. Torcer para o nosso querido Alessandro. Deve estar nos acompanhando lá da Flórida. Já, já ele chega ao Brasil. Está treinando lá para essa competição bacana. O único ultramaratonista, ultratleta carnívoro, 100% carnívoro do mundo. Do mundo brasileiro. Um abraço para o Eduardo Caetano, lá de Lisboa. Vem aqui para o Brasil, viu, Eduardo? Acompanhar aqui essa prova bacana. Para o Maicon Aparecido, lá de Salto. Você recomenda tirar a gordura da carne no dia a dia, ou não? O Maicon está perguntando. Não. Gordura? Então, existe muito mito, principalmente em torno da gordura animal. Tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal, mas não tem necessidade de você tirar a gordura do alimento. Mas não vai comer aquela gordura de gordura também, né? Não vai suplementar a gordura. Inclusive, acho que nós falamos um pouco sobre isso no nosso podcast. Ele está perguntando aqui. O Maicon Aparecido de Salto. Existe muito mito em torno da gordura animal. Na verdade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gordura animal é importante para a nossa saúde. Tá bom, mas nem muito. O Maicon, você comeu muita gordura, ele vai dar um curso em você, caboclo. Você vai ter que tomar um corta-curso aí, que você vai ver o que vai acontecer. Você não quer que nunca foi num churrasco lá e lambuzou o bigode de churrasco, gordura e tal. No outro dia, nem sai do banheiro e fica lá. Um abraço para o Medeiros, né? Deve ser parente do Alessandro, é lá da Açailândia, no Maranhão. Ah, legal. Para o Paulo Ricardo, lá de Boston. Um abraço, Paulo. Obrigado pela audiência lá dos Estados Unidos. Para o Murilo Chaim, de Avaré, terra do cavalo também, grande de Avaré aqui em São Paulo. Para o veterinário Ricardo Costa, de Chorozinho, Ceará. Para o Ariel de Prata, Minas Gerais, estado da minha querida entrevistada de hoje aqui. E a Camila, é ela que estava perguntando, acho que é a Camila que estava perguntando sobre aquela questão daquela corrida lá. Ela é de Nanook e perguntou se você é magra. Ah, Mauro, ela é magra e será que ela come só carne também, assim como o ultra-atleta Alessandro? Então, Mauro, é muito interessante porque eu emagreci 35 quilos comendo carne. Essa história é bacana da Letícia. Eu cheguei na obesidade, eu sou nutricionista já há 19 anos, mas no meio do meu percurso eu fiquei obesa. E aí eu segui as diretrizes nutricionais e infelizmente eu engordei. E quando eu comecei a estudar sobre os benefícios de uma dieta de menos carboidrato, com mais proteína animal, eu comecei a ter emagrecimento. Comendo carne, só proteína, você eliminou o carboidrato. Isso, proteína e gordura animal. Você eliminou o carboidrato na sua vida. Eliminei o carboidrato. 100%? 100% que eu ainda consumo algumas frutas, né? Hoje eu sigo uma... porque existe um leque de opções dentro de uma dieta carnívora, eu sigo uma dieta que a gente fala que é animal-based, que é baseada em alimentos de origem animal, porém com algumas frutas e alguns vegetais. Mas a partir do momento que eu comecei a comer mais proteína e gordura animal, eu tive emagrecimento de 35 quilos. Então, a obesidade, ela é um fator, obviamente, metabólico, mas é porque a gente consome muita quantidade de carboidrato. Não é a carne a vilã. Não é a carne a vilã, tá? Cuidado com carboidrato. Proteína animal vai te fazer muito bem, tá? Um abraço pessoal da Chapada dos Guimarães, pessoal do Piauí, de Dracena, São Paulo, e também para o Vinícius Rocha, um abraço para você, tá? Proteína do Bem, tá? Se quiser ajudar, é só te seguir nas redes sociais, entrar em contato, você tem site, como é que funciona? Isso, entra em contato comigo pelas redes sociais, no Instagram. Aí, ó, instagram.com barra proteína, underline do bem. Isso, proteína do bem, ou pelo meu também, que é o Nutri Letícia Moreira, e a gente conversa. Maravilha, obrigado mais uma vez. Obrigada, Mauro. Vamos levantar a bandeira do pecuarista brasileiro e pecuarista mundial, obrigado, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço, eu vim desse, do agro, então eu sei da importância e sei o quanto a gente precisa falar mais sobre esse alimento tão importante para a nossa saúde. Obrigado, viu? Proteína do Bem, vamos ajudar o próximo. Vamos ajudar todo mundo a ter acesso a ovos, a leite, a carne, tá bom, pessoal? Quem tem um poder aquisitivo melhor, quem tem oportunidade de poder ajudar o próximo, até porque não se esqueça que quase um bilhão de pessoas neste exato momento está passando fome no mundo, quase um bilhão de pessoas neste momento, repito, estão passando fome no mundo, né? Se falar em proteína animal, aí sim, é um monte de gente, muito mais do que isso. É muito mais. Obrigado, vamos ajudar o próximo, tá bom?